Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e hoje eu trouxe mais um DIY pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas almofadas de nó Gente, elas estão super na moda e elas são super fáceis de fazer E como eu li todos os comentários do último vídeo Eu percebi que vocês pediram mais pra eu trazer primeiro o vídeo da almofada de nó do que da cabeceira Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa linda almofada Ela é bem fácil de fazer e ela serve pra decorar qualquer ambiente Então se você quiser ver todo o passo a passo, saber como é feito, é só continuar acompanhando o vídeo E para fazer a minha almofada de nó, eu usei o tricoline e também usei o suede E aqui no passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer usando o tricoline, que é esse tecido Então aqui tem 1,50m de tecido, tá? O melhor tecido pra fazer a almofada de nó é a malha Mas como eu não achei malha aqui próximo a minha casa, eu vou usar o tricoline novamente Que é o tecido que eu usei pra fazer as outras almofadas E aqui então eu dobrei, olha, pra facilitar o corte Então aqui eu vou medir 17cm E vou fazer a marcação aqui com a tesoura Eu já vi gente também usando lençol pra fazer essa almofada de nó E deu super certo Eu ainda não fiz o teste, mas vários tecidos você consegue fazer essas almofadas Aqui eu vou dobrar novamente, ó, pra facilitar o corte Então aqui eu vou usar a tesoura e vou cortar os 17cm E depois de cortar esse primeiro aqui, eu vou colocar aqui por cima E usando a mesma marcação, eu já vou cortar mais uma vez Gente, eu tô fazendo esse passo a passo aqui no chão Porque a mesa não daria pra mostrar toda a extensão do tecido Então aqui no chão a câmera pegou melhor, tá? Então aqui, olha, ficou com três partes de 17cm Uma delas ficou com 18cm Você pode cortar entre 17 e 18cm, ok? Então aqui, olha, eu tô abrindo todo o tecido pra vocês verem Que o corte ficou perfeito, tá? E dá pra cortar super bem E para quem não quiser emendar um tecido no outro Vocês vão pegar uma das partes, tá? E vão dobrar aqui ao meio Vão colocar frente com frente Assim, desse jeito E vão passar aqui, olha, uma costura fora a fora Até chegar na outra ponta Aí vocês vão repetir o mesmo processo com as três partes Mas eu já gosto de fazer diferente Vou pegar os três pedaços de tecido de um metro e meio Vou emendar um no outro, tá? E depois de fazer a costura aqui, vai ficar perfeito do outro lado Eu vou precisar de quatro metros de tecido pra fazer essa almofada Por isso que eu gosto já de emendar tudo de uma vez Mas tem gente que gosta de fazer em pedaços, tá? Eu já gosto de fazer assim Eu pego um tecido aqui E costuro já um no outro Isso porque eu não tenho quatro metros de tecido corrido Como eu preciso emendar, já vou emendar logo tudo de uma vez Aqui eu recorto aqui Ficou aqui, olha, do outro lado perfeito a costura E eu já gosto de tirar toda a sobra de tecido E vou fazer isso com a outra parte Então aqui eu já emendei as três partes do tecido Para quem tem quatro metros de tecido corrido Não precisa fazer essa emenda Já pode pular pro próximo passo Mas como eu só tenho pedaços de um metro e meio Aqui eu preciso emendar até chegar a quatro metros E agora com todas essas partes já costuradas Eu vou pegar uma das pontas Vou dobrar aqui ao meio E vou passar a costura reta aqui, olha, por todo o tecido Essa almofada também pode ser costurada à mão Só que dá um pouco mais de trabalho E todo mundo tem uma vizinha costureira Então eu levo na casa dela, se você não tiver uma máquina E peço pra costurar Aqui nessa ponta, gente, olha, já vou dar uma fechada aqui, tá? E vou cortar agora todo o excesso de tecido E aqui a base da minha almofada já tá toda costurada E aqui, gente, eu fiquei com quatro metros e cinquenta de tecido costurado Mas vocês vão precisar apenas de quatro metros O meu ficou tão grande assim Porque eu emendei um metro e meio em três partes E agora vocês vão precisar desavessar tudo isso aqui Então aqui eu vou puxando, olha, toda a parte de baixo E aqui eu vou puxando aqui Colocando o dedo aqui na parte de dentro E vou puxando todo o tecido Essa parte parece que dá trabalho Mas é bem fácil de fazer É só vocês irem fazendo esse processo Vai puxando aqui na parte de dentro E esticando na parte de fora Então aqui eu já desvirei todo o tecido E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o enchimento Também é super fácil de fazer Então pra fazer o enchimento Ah, gente, essa ponta aqui, olha, ela tá aberta, tá? Eu já deixei essa aqui aberta E essa aqui já tá fechada Que eu costurei lá na máquina que eu mostrei pra vocês Então eu vou pegar essa parte aqui que tá aberta E para fazer o enchimento Eu uso esses rolinhos aqui Esse menor é um rolinho de papel E esse maior é um rolinho de papel alumínio Vocês podem usar esses rolinhos mesmo da cozinha Que dá super certo Mas eu gosto de usar o maior Esse menor também dá pra usar Olha, gente, ele entra direitinho, tá? E dá pra encher por aqui Mas eu gosto de usar o maior Quanto maior, pra mim, eu acho melhor Ele fica melhor pra enfiar todo o tecido Então aqui, olha, eu pego e seguro aqui na ponta E vou enfiando todo esse tecido aqui No rolinho de papel Assim vai facilitar muito na hora de colocar o enchimento Então eu vou fazendo isso Até chegar na pontinha Então aqui eu já coloquei todo o tecido aqui no rolinho de papel E agora deixa eu mostrar pra vocês A quantidade mais ou menos Que vocês vão precisar de enchimento A quantidade é mais ou menos de uma almofada Como essa aqui, bem cheinha E para fazer o enchimento Eu gosto de usar fibra siliconada Então aqui eu vou passando aqui por todo o tubo E usando um pedaço de cano Vocês podem também usar cabo de vassoura Alguma coisa parecida Eu vou empurrando até chegar aqui na pontinha Então eu vou pegando a fibra Vou colocando aqui dentro do tubo E com a ajuda de um cano Ou de um cabo de vassoura Sempre é só ir empurrando Até encostar na outra fibra Que já tá lá dentro E assim vocês vão fazendo Até encher toda essa parte Então aqui é só repetir todo esse processo Até terminar toda essa parte do enchimento E quando já tiver tudo terminado Eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou Então aqui eu já enchi toda essa cobrinha de tecido Agora eu vou retirar o tubo E aqui eu vou completar Com mais um pouquinho de enchimento E depois quando você ver que já completou todas as partes Se você quiser você já pode logo costurar aqui Você pode costurar a mão, tá? Mas eu costurei na máquina que ficou assim Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer as almofadas Eu vou tentar não cortar essa parte Pra que vocês possam pegar bem o passo a passo Então aqui a primeira coisa que você precisa fazer É um aro Então você vai apoiar assim, olha Na mesa ou no chão, enfim E vai fazer um círculo assim de mais ou menos 25 cm Vai pegar essas duas partes aqui Olha, vai segurar bem Aí você vai pegar mais um pedaço Dessa cobrinha aqui de tecido E vai fazer uma volta Com o mesmo tamanho do círculo que você fez embaixo Tá? Pra ficar tudo bem certinho E aqui você ficou com três pontas, olha Essa pequenininha E mais os dois aros Que são esse e esse aqui Agora você vai pegar aqui Vai segurar bem essa parte Pode segurar bastante Juntando essa parte menor Tá? Com essas duas partes aqui Aperta bem E pega essa parte de baixo aqui, olha Que são esses dois aros, tá? Que eu já mostrei pra vocês E vai segurar aqui, olha Bem apertadinho Gente, eu tô tentando fazer devagar Pra que vocês possam entender E aqui ficou essas duas partes E essa parte aqui também Tá? Parecendo um oito Agora você vai pegar essa parte aqui Tá? Do que sobrou E você vai dar duas voltas Tentando fazer Um círculo de 25 cm também, tá? Igualzinho você fez na primeira vez E agora ficou essas partes aqui Que eu tô mostrando pra vocês Você vai pegar a ponta E vai passar por aqui, olha Por essa parte aqui, tá? Essas duas partes Então vai passar essa pontinha por aqui Vai puxar ela do outro lado Pode puxar até o final E agora você vai pegar a mesma ponta E vai passar aqui, olha Nessa parte aqui de trás Tá? Vai pegar essa pontinha aqui E vai passar aqui, olha Nessas duas partes aqui Então eu vou pegar essa ponta E vou enfiar aqui Gente, eu tô fazendo bem devagar Pra que vocês possam entender, tá? E eu não cortei essa parte Pra que vocês possam entender direitinho E aqui é só puxar Tá? Sempre vai acertando E agora você vai pegar novamente Essa ponta aqui, tá? Que já passou por aqui E vai passar por aqui novamente Tá? Por essas duas partes aqui na frente Então vai passando Então vai passando Ah, lembrando Enquanto isso Você não solta a parte de dentro Fica lá segurando Aquela parte primeira Que você tava segurando Tá? Não solta agora Essa parte é bem fácil de fazer Só vocês prestarem atenção E aqui, olha Nessa parte de trás Vocês vão enfiar novamente Aqui Vai puxar toda essa parte aqui A cada volta Vocês vão arrumando bem, tá? Toda essa parte Agora vocês vão pegar Essa última pontinha aqui E vai passar por aqui Por dentro novamente Tá? Então vocês vão enfiar aqui Vão sair com ela Lá do outro lado Isso é pra dar o acabamento Tá, gente? Agora vocês vão puxar E nessa hora Vocês vão pegar Essa parte aqui E já pode enfiar aqui dentro Pra finalizar Agora nessa hora Eu já tiro a minha mão daqui Olha E essa cobrinha aqui Já tá solta Então eu vou passar com ela Aqui por dentro, tá? Eu posso unir as duas aqui Pegar, fazer uma costura E já costurar Essas duas partes aqui Assim a almofada Já vai ficar com acabamento E ela não vai soltar mais Mas eu só vou costurar depois Porque agora Eu vou mostrar pra vocês Como arrumar Aqui é só vocês ir Moldando a bolinha, tá? Vai fazendo bem certinho Gente, essa parte é super fácil Então aqui é só ir moldando a bolinha Até ela ficar no formato bem bonito E depois quando toda essa parte Já estiver acertada A gente vai ficar assim Olha só quanta fofura E depois que eu aprendi Fazer essas almofadas De nó, gente Sério Eu não consigo mais parar Eu quero comprar mais tecidos E fazer muito mais almofadas Eu quero encontrar o tecido de malha Pra fazer Porque até agora Eu só usei só o tricoline E o suede Mas com a malha Fica muito melhor Esse aqui eu fiz com o suede Tá? E os outros três Eu fiz com o tricoline Mas como eu falei Com a malha é muito melhor E ele fica muito mais bonito Esse aqui eu também fiz com o tricoline E ele fica super fácil de fazer Como eu falei Vocês também podem usar lençol Pra fazer, gente Que dá super certo Eu tava pesquisando o preço Dessas almofadas na internet E elas custam de 70 a 100 reais Gente, se eu fosse comprar Várias almofadas Vai ficar muito caro Então se eu conseguir fazer Eu fiquei muito contente E claro que eu tive que trazer Esse passo a passo E dividir isso com vocês Porque é uma coisa também Que vocês podem fazer Pra ganhar um dinheiro extra aí Quem sabe vocês possam vender E gente, elas são super lindas E tão super na moda Então com certeza Se vocês fizerem aí pra vender Vocês vão conseguir vender Super fácil Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça Como sempre De clicar aqui no botão De gostei pra mim Que assim eu vou entender Que você gostou desse passo a passo E trago muito mais coisas Parecidas com essa pra vocês E se você não for inscrito Aqui no canal E tá chegando agora Se inscreva E ative o sininho Assim você vai ser notificado Toda vez que enviar um conteúdo novo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau